Música Programa Religária Religando Religando não só as religiões, mas religando também a vida de cada um não só a sua vida espiritual, mas também a vida do dia a dia Então nós estamos dentro dessa fase em que nós estamos conversando com os nossos religiosos para saber como eles conciliam isso ou como conciliava para quem não está mais trabalhando E hoje nós estamos recebendo aqui Alexandre que é responsável pelo conselho da Comunidade Espírita do Rio de Janeiro do Conselho Espírita do Rio de Janeiro Alexandre, obrigado Alegria imensa estar com você sempre e o Religário também Alexandre, você o Conselho Espírita fala para a gente primeiro o que é o Conselho Espírita como funciona O movimento espírita no Brasil chegou através dos homeopatas logo no surgimento da doutrina espírita em França por volta dos meados do século XIX Ele caminhou formando pequenos núcleos lugares de estudos de reflexão sobre a obra espírita e em determinado momento foi necessário a própria espiritualidade entendeu que era necessário formar uma congregação uma federação que as instituições espíritas aderem para ter ali rumos, orientações sobre os procedimentos a serem realizados pelos centros espíritas então mediante essas adesões essa federação ela é centrada no Brasil na Federação Espírita Brasileira mas cada estado tem a sua federação no Rio de Janeiro a federação é o Conselho Espírita do estado do Rio de Janeiro e que nós congregamos em torno de 600 centros espíritas no estado todo que fizeram adesão a esse processo de unificação que a gente fala que é de conjunto de procedimentos para preservar os princípios básicos da doutrina espírita ou seja, se você for um centro espírita no Maranhão e for um centro espírita no Rio de Janeiro os procedimentos serão muito semelhantes perfeito e eles além disso vão poder interagir e interagem o tempo todo a partir desse núcleo central desse comando central da Federação Espírita Brasileira de onde saem normativos orientações a respeito de como proceder bem Alexandre como é feito a eleição a escolha a pessoa responsável pelo Conselho Espírita no caso do nosso estado é eleição essa eleição é feita com todos os associados os associados escolhem 36 membros que compõem um conselho uma comissão e dessa comissão essa comissão vira um colégio eleitoral e dali saem sete diretores em sete áreas conforme as suas atuações para fazer então o movimento andar no estado do Rio de Janeiro eu estou ocupando eu estou ocupando uma das áreas que é a diretoria de relações externas que trata do espiritismo na sociedade certo então toda vez que nós temos algum movimento na sociedade como realizado pelo religare de interação interreligiosa nós cumprimos esse papel nós temos um mandato esse meu mandato vai acabar e obviamente você pode ser reeleito por mais um período mas só por mais um período certo agora você sabe que muitas pessoas achavam que o espiritismo era do brasileiro tinha nascido no Brasil depois de uma ampla divulgação de vocês e aí falando de Kardec como foi a reunião e que sim ficou sabendo que ele nasceu na França na França que eu acho que não tem nada a ver com a cara da França sinceramente falando hoje talvez não mas na verdade o que acontece o fenômeno a mediunidade o fenômeno espírito ele aconteceu Luzia em todos os tempos da humanidade em todos os povos nós temos mediunidade no continente africano nós temos mediunidade nas grandes civilizações no Egito Antigo cerca de 6 mil anos antes do Cristo Hermes Trimegisto já tinha 12 ou 13 livros sobre mediunidade a gente tem não dava esse nome mas sobre a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual na Grécia a gente tinha lá as pitonisas os pitões em Roma as sibilas que eram na verdade os adivinhatórios os oráculos que é exercício de mediunidade intercâmbio entre o mundo o mundo espiritual e o mundo material o espiritismo então em determinada época a espiritualidade entendeu que era necessário vir à humanidade a terceira revelação assim nós entendemos Moisés a primeira a segunda com Jesus os dez mandamentos o evangelho e a terceira revelação nós acreditamos nisso o consolador prometido seria o espiritismo por isso que a gente ainda fala de vez em quando nas nossas conversas interreligiosas olha nós somos a religião abrâmica também que somos cristãos e acreditamos nesse processo nesse conjunto de revelações só que o espiritismo vem através dos espíritos então não foi Kardec que escreveu os livros ele foi um homem muito hábil preparado um estudioso francês cujo nome não era Kardec esse é um apelido Allan Kardec é um apelido o nome dele era Hipólite León Denizar Rivail que é um professor da Sorbonne um homem com vários livros escritos sobre gramática um linguista falava sete línguas quando ele percebe que há comunicação que o mundo espiritual se manifestava que havia uma inteligência por trás do fenômeno ele vai estudá-lo e aí ele faz perguntas ele interage ele forma então um conjunto uma obra filosófica imagino que ele deve ter sofrido um pouco ou muito sofreu perseguição os livros foram queimados em praça pública obviamente pela religião dominante no caso a igreja católica à época e toda essa essa obra foi uma obra de sacrifício eu me lembro se eu tiver errado me corrija porque eu leio tanto gente são 28 religiões então eu tenho que ler então se eu misturar alguma coisa fica bem mas eu me lembro que eu acho que o espólio de Humberto de Campos tentou processar Chico Xavier pelos livros que ele psicografou dele não é isso? é verdade a gente teve essas perseguições iniciais com a Ana Kardec ainda vão se espalhando durante o tempo mesmo no Brasil só voltando um pouquinho para trás nós tivemos leis que proibiam a prática espírita porque a religião dominante no império a religião oficial era a igreja católica então era proibida a prática espírita mas como os grandes políticos as pessoas de sociedade eram espíritas dizem até que Dom Pedro II era espírita então a partir daí a lei é modificada para permitir que as casas espíritas funcionem por isso que as religiões de matriz africana usam o nome espírita desde essa época para que a lei não os atingisse também agora esse pedacinho do dizem que você colocou normal porque fiquei sabendo no programa anterior que o médico da rainha era judeu da família do nosso querido Paulo Maltes muito muito bem e que a rainha usava aquele emblemazinho na bolsa porque ela era madrinha da maçonaria então tudo é possível tudo é possível nós é que não sabemos nós não sabemos dos detalhes só dos como diz o povo mas aí nesse caminhar quando Chico na década de 30 de 40 começa a receber as obras Humberto de Campos assina algumas obras e a família então entra na justiça requerendo os direitos autorais da obra o que foi negado depois de alguns recursos e a partir daí ele começa a assinar Irmão X então muitas obras escrita Irmão X pela pena sagrada do Chico Xavier é Humberto de Campos me diz uma coisa Alexandre por que você acha que algumas pessoas têm tanto medo da religião espírita na verdade porque ela foi colocada no sobrenatural a percepção de que a comunicação mediúnica o contato com os espíritos a convivência com os espíritos é algo extraordinário quando não é comum entre nós é que agora tem vários espíritos obrigada eu só não vou correr porque não vou largar o programa mas vai mas deveria ser encarado por nós de uma forma natural porque são mundos paralelos que se intercomunicam o tempo todo mas aí a pessoa joga no sobrenatural no extraordinário e aí você está medo porque você tem medo que não conhece na medida que a gente vai estudando conhecendo a gente vai agindo com mais naturalidade especialmente o médium ele tem que aprender a conviver com isso porque essa percepção ele é usado nesse intercâmbio o tempo todo então ele tem a antena vai estar sempre ligada então ele tem que conviver com isso mas claro existem espíritas que tem medo de espírito existem espíritas que não gostam tem medo de desencarnar mas é isso faz parte das próprias inseguranças humanas das questões particulares não há nenhum tipo de condenação com relação a isso eu acho que melhorou um pouco com a divulgação de filmes de vocês de livros nosso lar foi fantástico os filmes de Chico foram fantásticos o de também de Allan Kardec o que está no ar agora o Zé Rigor então está passando para quem quiser assistir gente está na assinatura é forte mas é um filme muito aliás é um dos mais fortes que eu acho né aquela rejeição toda ali já dele foi uma das mas o Chico o Chico foi complicado porque ele tinha uma família interesseira um pai interesseiro né mas quando ele sai vai embora eu acho que tudo se acalma mas do Zé Rigor não ele é pressionado de uma forma direta ele foi preso inclusive é vocês chegaram a ser comparado com bruxaria ah sim o tempo todo o tempo todo a minha família materna é de formação protestante a minha avó contava que o avô dela recebeu daqueles missionários americanos que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil aquele diploma então ela disse que ela ficava brincando entre os bancos da igreja evangélica então era muito forte isso na minha família materna na parte materna então as minhas tias avós quando a gente tinha aquele almoço de domingo ela dizia meu filho eu gosto muito de você mas você é adorador do demônio você está no inferno e dizia tá bom tia porque era a concepção delas já velhinhas não iam mudar o pensamento e hoje mudou? não assim mudou alguns esclarecimentos surgiram mas a gente ainda é colocado num grande saco junto com as religiões de matriz africana aquelas que desempenham a mediunidade a gente é colocado como adoradores do diabo como praticantes do mal quando na verdade Luzia essa fala é uma fala preconceituosa elitista é uma fala que pretende excluir do divino aqueles que não estão na minha religião na minha casta no meu grupo costumo dizer que a religião espírita ela está muito dentro de um termo que eu uso muito que é a ignorância por ignorar quer dizer ele não gosta ele não aceita mas nunca buscou ler para realmente saber queria dizer para vocês que tem cada passagem cada verso cada poema cada tema que se vocês pudessem ler vocês viriam mudaria algumas coisas na vida de vocês eu vou ficar um tempinho sem postar textos assim para não me matarem de novo mas eu vou dizer a você que eu gosto muito do que eu leio e eu até tentei decorar mas não conseguia sobre o Zé Arigó quando ele para e pergunta a Deus realmente nesse sofrimento já preso se ele está realmente desempenhando o papel que ele tinha que desempenhar quando ele estava a sociedade é que era preconceituosa e é até hoje eu entendo que sim nós no espiritismo sofremos menos essa perseguição hoje hoje por causa das coisas que você deixou claro há uma divulgação há também uma força de atuação nós atuamos muito na sociedade auxiliando ajudando a sociedade em algumas questões de esclarecimento no ato da caridade do sustento então já se vê o espiritismo de uma forma diferente mas quando se condena reencarnação quando se condena mediunidade comunicação com os espíritos nos condenam então a gente como eu disse entra nesse grande bolo das religiões cuja mediunidade está presente uma coisa muito interessante Luzia nessa questão é que como Jesus dizia conhecereis a verdade e a verdade vos libertará as pessoas não procuram conhecer eu já convidei várias pessoas de religiões diferentes a irem ao centro espírita porque no centro espírita a gente fala mais de Jesus é verdade do que muitas religiões que se dizem cristãs concordo então a gente se for lá vai ver que não tem nada demais não tem comunicação mediúnica pública no centro espírita as reuniões mediúnicas são fechadas porque elas precisam de uma qualificação de uma qualidade então a gente não expõe publicamente a comunicação mediúnica então não tem nada demais você não vai ver espírito você não vai falar com o espírito você não vai ver ninguém andando porque o foco principal é a reforma íntima é transformar a criatura humana bem nós conversamos agora um pouco sobre o espiritismo para que vocês conhecessem um pouco mais do dia a dia do espiritismo vamos a um intervalo e na volta vamos falar da parte profissional do Alessandro voltamos com o programa Religária hoje nós estamos recebendo aqui o Alexandre Pereira que é do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e conversamos sobre a religião e agora vamos falar sobre a parte profissional Alexandre hoje você já está aposentado estou aposentado mas você tinha função de bancário isso como é que era? você tinha preconceito? não fui bancário a vida inteira Luzia na verdade eu entrei no Banco Brasil aos 14 anos de idade como aprendiz uma necessidade de família a gente não tinha dinheiro precisava trabalhar os filhos precisavam trabalhar mas antigamente a gente começava cedo mesmo eu também comecei com 14 14 anos depois eu fiz o concurso no banco passei para funcionário do banco e não tive outro emprego na vida foi o tempo todo cerca de 35 anos trabalhando no banco nos últimos 25 anos quer dizer na maioria na maior parte eu fui cedido ao fundo de pensão do banco então eu já não era muito bancário era mais previdenciário bem acalhava você não acha que se transferiram para esse departamento por causa da sua religião não? sem dúvida os espíritos foi a mãozinha dos espíritos porque esse era fundo de pensão pensão que já partiram ele tem um bom relacionamento com o lado de lá vamos colocar ele aqui no fundo de pensão e foi mesmo porque foi na caixa de previdência dos funcionários do Banco Brasil que eu fomei a minha carreira o tempo inteiro eu tive a divisão de tarefas eu me dediquei ao espiritismo mais firmemente a partir dos 24 anos então o tempo todo eu estava depois do horário de trabalho eu estava exercendo a minha vida religiosa e aí abri mão de muitas coisas porque em determinado momento especialmente quando a gente precisa se dedicar mais à religião a gente a gente precisa fazer sacrifício o espírito Erasto em o Evangelho segundo o Espiritismo capítulo 20 ele diz fala sobre a missão dos espíritas e aí ele diz que frente à propagação da doutrina os espíritas precisam sacrificar hábitos trabalho e vida fútil alegrias né e isso acontece de fato então a partir daquele momento muitas vezes ah se precisava ficar mais tempo para fazer uma média com o chefe para ser promovido eu não podia ficar porque eu tinha uma palestra para fazer eu tinha reunião do centro para fazer queria te fazer uma pergunta bem direta se você não quiser responder fica à vontade para isso como era o relacionamento com os seus amigos do banco eles em relação a você eles tinham algum tipo de medo algum tipo de curiosidade como era isso era mais no tom as pessoas eu sempre falei do espiritismo onde eu estava com toda a franqueza sem esconder nada então levavam mais no tom da brincadeira então a gente quando aconteceu alguma coisa vai lá perguntar a Alexandre que ele que mexe com essas coisas imaginei isso por exemplo tipo um assalto chama o Alexandre para ver se ele consegue ver eu sempre me ofereci estava pronto a fazer as preces quando tinha evento quando estava ou precisava conversar sobre algum assunto mais grave acontecer assuntos graves nesse período eu estava lá disposto a trazer a posição da doutrina espírita uma palavra amiga que é essa a nossa função no mundo quer dizer o espírita não é espírita só no centro espírita ele é espírita o tempo todo 24 horas 24 horas assim como médium é médium é médium 24 horas ele não só é médium no centro espírita é médium na família é médium no trabalho é médium nas religiões na reunião do religário nas reuniões do interreligioso é médium o tempo todo então acontecia isso e a convivência era pacífica eu convivei com protestantes católicos agora tinha uma coisa curiosa diz o povo que a água mole em pedra dura tanto bate até que fura então eu sempre falei de reencarnação sempre falei de alguns postulados da doutrina e aí sem que os meus amigos percebessem se eles me ouvirem hoje eles vão perceber isso numa conversa de almoço uma coisa assim dizia assim ah na próxima encarnação eu quero vir trabalhar em outro lugar mas eles eram protestantes eram católicos como é que pode isso mas eu acho que de tanto massificar né eu ficava no pensamento deles agora acontecia que quando te transferiram para esse setor foi realmente muito bem feito aí chegava aquela senhorinha lá para cuidar da pensão dela faltava um documento uma coisa ela não te pedia ajuda não para falar com o espírito eu nunca trabalhei com contato direto talvez para evitar esse risco o pessoal nunca me chamou para esse contato de atendimento direto eu até cheguei a fazer uma entrevista mas não me chamaram eu fiquei mais na parte burocrática trabalhei mais com contabilidade com controle com controladoria projetos então eu fiquei mais na retaguarda eu vou te dizer por que seria um risco por causa de Divaldo vou te falar porque isso gente é real a minha falecida tia meu tio morreu e ela foi dar entrada na pensão dele né ele trabalhava na caixa e ficou faltando um documento e nós reviramos aquela casa de cabeça para baixo não se achava o documento e sem esse documento não deu e aí ela disse para a gente bem não tem outro jeito tem que ir em um centro de mesa chamar ele para saber onde está o documento bem ela foi não sei se foi ele mas alguém respondeu gente e a gente não podia imaginar que estava lá tio senhor realmente senhor se superou né da onde o senhor guardou foi dentro da caixa de ferramentas olha e de baixo assim então não tinha nós abrimos a caixa de ferramentas mas ninguém levantou a caixa de ferramentas e levantamos a caixa de ferramentas documentava lá e ela deu entrada na pensão por isso que eu te perguntei sim porque foi eu pelo que eu me lembro não foi ele foi um recado acho que ele não tinha ainda autorização para falar mas pelo desespero ele mandou o recado mandou o recado e aí ela que era de umbanda como boa parte da família passou a frequentar o espiritismo por conta disso que beleza é por isso que eu lhe fiz essa pergunta quando você me disse fui para o setor de pensão eu falei ah meu Deus eu tenho um cara semelhante eu tinha um primo ele precisava muito trabalhar e a minha avó era muito ligada a minha avó mas ela nunca nunca apareceu para mim mas nesse ela gostava muito desse meu primo aí um dia ela aparece para mim e diz assim eu vou ajudar ele a passar num concurso nesse concurso tal você aí eu disse tá bom avó aí escrevi meu primo ele passou tudo aí um dia ela chega para mim aparece e diz assim olha eles estão perdendo o prazo avisa que tem um prazo que eles estão perdendo aí eu liguei para a casa da minha tia e disse tia o fulano levou os outros não é hoje tia tem que ir aí ele postou no AR no correio e deu tempo depois nunca mais eu tive de novo contato com ela porque as pessoas acham que os espíritos vivem ao nosso favor o dia inteiro né é a nosso favor né não eles fazem o que eles entendem ou a que alguma coisa que a eles foi designado então no caso permitiram que ela ajudasse ele mas era para aquilo embora eu a amasse muitíssimo ela não vem toda hora eu até reclamo de vez em quando para me ajudar para me ajudar pode me amar mas não precisa é vem de vez em quando mas nesse caso meu primo ela teve essa ajuda essa ação direta quer dizer os espíritos intervêm eles não interferem certo é como o médico cirurgião entra corta tira o que tem fecha fica tudo cicatrizado sem bactérias sem vírus então eles intervêm nas nossas vidas eles fazem ajudas encaminhamentos mas não manda a gente fazer as coisas o espírito superior não diz para você você tem que fazer isso você tem que me dar aquilo você tem que isso não faz parte da proposta que nós entendemos como a ação positiva dos espíritos agora me diz uma coisa você é advogado também também para mim o caso mais fantástico é o caso de Chico Xavier sobre aquele jovem que foi absolvido por conta de uma psicografia do Chico Xavier onde o rapaz que morreu diz que ele não o matou foi uma brincadeira era uma roleta russa e foi ele que tirou a própria vida e com isso o rapaz foi absolvido isso é histórico né tem mais de um caso desse são dois ou três mas assim o Chico a mediunidade do Chico era uma mediunidade mecânica que a gente chama né que é aquela que ele traça exatamente a letra pode traçar dois espíritos a comparação com qual identidade foi perfeita fez o teste grafoscópico que é o juiz pede né através de laudo e o laudo disse que era assinatura do decujus né agora isso não é uma vitória assim impressionante mas pra nós sai do campo que eu te falei da maravilha porque nós temos certeza nós espíritos temos certeza não eu tô falando pros outros ah pros outros entra no campo da maravilha pra quem tem lá seu preconceito assim guardado sem dúvida eu acho que entra né porque você viu um poder judiciário aceitar isso e o pior o pai sendo ateu e tendo que reconhecer essa assinatura é realmente uma coisa fantástica é uma demonstração da fé da força da religião muito grande né a princípio a gente não deveria precisar disso a gente deveria nenhuma religião deveria precisar provar nada né do fenômeno não precisaria do fenômeno mas ele ainda acontece hoje de forma urgente curas né restaurações porque as pessoas precisam crer então muitos não tem fé suficiente então o fenômeno ele chama a atenção que não é de hoje né porque por exemplo o Cristo o Levita disse a ele então cura esse homem agora pra você me provar que você é e não era assim não não é assim ele não iria curar porque ele mandou ele iria curar pelo merecimento pelo que achasse não por uma ordem né ou como ele dizia para a glória do reino de Deus ele sempre falava isso né ou seja mediunidade tem propósito o fenômeno tem que ter propósito a gente tem que entender isso então quando eu vou fazer eu utilizo do fenômeno por exemplo o interesse pessoal a gente cai no erro porque quando a gente faz isso a gente particulariza a mediunidade a mediunidade o efeito positivo da mediunidade ela é coletiva é quando vem uma mensagem que vai tocar milhões quando vem quando vem algo que vai ajudar a humanidade em alguma realização quanto mais particularizada for a mediunidade mais perigoso é o fenômeno então a gente tem que ter muito cuidado com isso mas ainda hoje nós temos curas nós temos receituário mediúnico temos pessoas recebendo do mundo espiritual várias benesses através do fenômeno mediúnico né você falou do trabalho no trabalho de vez em quando eu virava uma espécie de oráculo né eu tentava também manter assim uma como assim tipo assim Alexandre minha filha fez isso aconteceu aquilo o que você acha disso como eu tivesse que dar explicação para tudo como eu tivesse que achar justificativa essa resposta para tudo para tudo ou o espiritismo tivesse que dar solução às questões algumas a gente acabava ajudando mesmo eu tenho uma amiga muito querida que a filha dela começou a ver a avó ela era católica apostólica romana não tinha nenhum contato com o espiritismo mas a menina descrevia a avó que não conheceu e disse o nome da avó isso na sala de estar da casa e ela ficou muito nervosa eu expliquei para ela que era um fenômeno que a menina devia ser médica que ela fosse procurificar uma casa espírita ela hoje é uma espírita dedicadíssima sabe leitora tem conhecimento amplo de espiritismo e então quer dizer o fenômeno foi usado para levar ela àquela questão mas a gente encontra outros outros colegas de trabalho também que ele foi ele era materialista não acreditava em nada mas ele foi com a irmã em busca de uma carta consoladora do pai só que lá chamaram ele para que ele entregasse uma carta à vizinha dele olha só o fenômeno a vizinha dele e ele entrega recebe a carta entrega a vizinha dele ele disse que nem sabia que o nome da pessoa era tal ele toca lá no apartamento entrega a carta quando ela abre a carta de um sobrinho dela que tinha morrido em Minas Gerais num acidente de carro que diziam que a responsabilidade é dele ele vem se defendendo na carta dizendo que não foi ele que ele não tinha responsabilidade mesmo diante desse fenômeno tu acredita que ele não acreditava que ele passou que ele continuou materialista até porque ele não realizou o desejo dele ele foi um carteiro mas foi mais né é mas foi mais impactante mas ele não conseguiu ver olha felizmente chegando ao nosso final do nosso programa como sempre da Amador no peito por mim a gente continuava falando o tempo todo só não preciso ver o espírito e eu queria que você deixasse uma mensagem Alexandre é justamente sobre isso que a sua dedicação espiritual e nada afeta isso para todos o seu lado profissional não sem dúvida nenhuma assim a gente consegue e acho que todo mundo consegue separar se houver uma dedicação se houver uma compreensão de que ambos os lados são importantes a vida material a construção profissional ela é importante mas também a vida espiritual a vida verdadeira que na verdade é a vida matriz também é importante na nossa vida então essa conciliação se dá por equilíbrio tanto de um lado quanto de outro se eu exagero mais de um lado ou mais de outro eu acabo prejudicando um lado ou outro obviamente quando a gente se aposenta facilita as coisas né mas eu vou dizer que aposentado eu tenho mais atividade do que quando eu tinha quando trabalhava porque as horas do trabalho são ocupadas pelas atividades junto ao espiritismo então sim dá para conciliar e precisamos conciliar e quem abandona a visão espiritual a dedicação ao mundo espiritual quando chegar lá será um grande desconhecido então precisamos nos preparar para o futuro Alexandre muito obrigada adorei a conversa adorei o papo você sabe que espiritismo é algo que eu gosto muito de conversar só não gosto de ver mas conversar tá certo e aí encerramos mais um programa religare que hoje recebeu aqui o Alexandre Pereira que é do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e tivemos uma boa conversa sobre não só espiritismo mas como também a religião dentro do local de trabalho dentro da sua profissão encerramos mais um programa religare e eu estou esperando você aqui semana que vem na TV Alérgico canal do povo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí